Fala aí, meu povo! Olha aqui, meninas, eu aparecendo pra vocês na rua. Estou indo treinar. Tá um frio, uma ventania com cara de chuva. Eu estou morta de preguiça, mas... Caiu um pé d'água. Estou aqui. Correndo porque amenizou um pouquinho, está só garoando. Botei a blusa na cabeça. Estou indo pra casa. Hoje eu treinei pernas. E aí, aquela parte que eu gravei pra vocês é a parte de cima da academia. Onde a gente faz cardio. E onde foi pingar? Bem no meio da blusa. A gente faz cardio lá em cima. Eu fui, fiz um aquecimento e desci. Aí a parte de baixo é a parte de musculação. Estava até razoável. Não estava tão cheio. Eu achei que esse horário ia estar mais cheio. Eu gosto de vir de manhã, né? Estou ofegante, gente. Eu já estou em casa. Coloquei ali um chuchu pra cozinhar. Meus vegetais acabaram. Eu gosto de deixar cozidinho, sabe? Cozidinho. Vou fazer um suco de marabujá. Hum, suquinho de marabujá. Marabujá. Bom que a pérola também toma. Que hoje ela está super agitada. Vou fazer pra todo mundo. Ó, essa aqui. Não estava tão gordinha não, sabe? Aí a minha amiga me ensinou a fazer um chá. Com a casca. Com a casca do marabujá. Aí eu vou fazer também. Chazinho. É com a casca, né, Mãe? Isso. E coloquei meu binho pra cozinhar. Tem o arroz ali. O chuchu também está cozinhando. Vou colocar a água aqui. Ah, não coloquei a peneirinha que fica aqui. Gente, eu vou colocar também laranja. O Anderson falou que dá bom. Vou bater e depois eu vou ter que coar. Porque eu não coloquei a peneirinha do liquidificador. Vou pegar a tampa aqui. E é, bate. Peguei aqui o suco. Pra tomar isso aqui, gente. Extrato de própolis. Vai eu e o Anderson tomar agora. Por conta dessa gripe. Aí são 40 gotas. 3, 4, 5, 6. E aí... Por não dá não. Sério? Não fez careta? Amenizou mais do suco, então. Isso aqui é horrível. Gostou? De boa. De boa. Agora é minha vez. De pirona, né? É. É? De pirona é ruim. Misericórdia. Pinga no dedo pra você ver o gosto disso aqui. Eu já tomei. Quero, agora pingue. Não é pra tanto, né amor? É só 40 só. Agora é minha vez, gente. Melhor do que puro. Essa chiadeira, gente. É a minha carne ali que tá fritando. Tá um chiado aí, né? No vídeo. Morrendo de fome. Sério. Você quer brincar na neve? O boneco quer fazer? Ah tá, gente. Dá pra aberto. Cancela. Nossa, ainda tá de roupão. Ainda vai comer. Nossa, não arrumou a casa ainda. Não fiz nada ainda. Não. Não fiz nada. Fiz nada. Só, inclusive, tô comendo aqui porque é a primeira refeição do dia. Mas só não dormi direito. Tô gripada, com o corpo doendo. Tô de roupão ainda porque, pelo amor de Deus, não quero nem saber de trocar nada agora. E a Pérola já tomou banho. O bebê já tá tomado banho. Já almoçou, inclusive. De barriga cheia ali. Tá brincando. Eu tô tentando comer. Tá tudo sob controle. Tá tudo bem. Tá não. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Mamãe deixa ali. Depois a mamãe come. Ó, minha mamãe fica com o neném dela agora, né? Não custa ficar um pouquinho com a neném. Você quer dormir? É, você quer dormir agora? O café já esfriou mesmo, né? Depois a mãe esquenta. Ela tá mamando agora. Acho que ela vai dormir. Aí eu tô aproveitando. E vou cuidar na casa. Mas o cochilo dela é muito rápido. Como tá frio, tomara que demore um pouquinho mais, né? Júlia chegou e agora eu vou tirar essas tranças. Tirar essa roupa. E cuidar na vida. É, minha gente. Porque, afinal, antes tarde do que nunca. É, minha gente. Obrigado.